Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui, dessa vez hoje trazendo mais um vídeo aqui de Plantas vs Zombies 2 Eclizer. Demorou um pouquinho pra ter mais um vídeo dessa série, porque nós estávamos na perseguição da penda das cavernas da geladura, né? Mas agora que acabou, vamos voltar aqui, né? Com a nossa sériezinha de Eclizer, que está difícil, né? Bom, hoje seremos piratas novamente, porque iremos para o Mar dos Piratas dessa vez. Vamos agora para a parte 2 do Mar dos Piratas, mais conhecido como Capítulo 14. Vamos lá então para o Capítulo 14, Mar dos Piratas, Mar dos Piratas, e iremos ser piratas novamente. Ok, bom, aqui nós temos o Devorador e os Zombies Normais, essa fase aqui não deve ser muito difícil, né? Então eu vou... deixa eu... qual que foi o meu último deck? Foi esse deck aqui que eu... ok, né? Deixa eu montar outro aqui. Eu vou pegar o Gerasol Normal, né? Eu vou pegar também Gelo Ervilha. Vou pegar também... deixa eu ver, deixa eu ver... Vou pegar, sei lá, uma planta que eu não uso faz tempo. Da Boiadora, vamos pegar ela. Vamos pegar a Xereja Bomba, cadê, cadê a Xereja Bomba, aqui, Brugumelo. Alface Bag para congelar os Zombies, eu vou pegar também uma Violeta Encolhedora. Pena que a Violeta Encolhedora está nerfada, né? Porque ela está só apenas pegando em uma fileira reta e não está pegando em área, né? Isso aí é muito ruim, mas não tem problema. Veterano Sailor. Vamos lá, né? Vamos já plantar aqui. Plantar nas suas gerações. Plantei uma geração na segunda fileira sem querer, mas vai ser aí mesmo que eu vou plantar. Vou colocar o Entregumelo aqui. Já está vindo um zumbi com adubo. Nossa, o jogo é generoso com adubos, né? A maioria das vezes sempre vem um zumbi com adubo. Enfim. Essas musculmas práticas eu acho bem... Bem meh, mas... Ok, não é ruim. A que eu mais gosto, com certeza, é da Idade das Trevas. Eu acho ela bem divertida. Enfim. O mais esperado, eu não sou muito fã desse mundo para mim. Acho que é o pior mundo do jogo, mas... Né? Ok, ok. Não é por causa da estática do fundo, como é o chão. É por causa dos zumbis. Os zumbis são a chatão desse mundo, velho. Tá, enfim. Tá vendo? Nossa, caraca, o jogo já está mandando dois zumbis do Konium. O que que é isso, cara? Eu só sei que a namoradora está a 700 sóis, né? Eu preciso de muito sol para poder plantar uma delas, né? Então eu vou plantar muito girassol. Eu acho que as gílias ervidas estão a conta com esses cones aí, né? Deixa eu congelar esse balde aqui. Tá. Colocar mais girassol. Colocar mais girassol. Beleza. Vou colocar aqui uma namoradora. E eu vou usar aqui para já deixar esses zumbis um pouco mais fracos, né? Parece que tem pano que eu não uso na amoradora aqui, né? No jogo. Eu usava mais no início do jogo. Colocar mais uma. Eita, suave na nave. Tá tranquilo. Vou usar mais uma violeta aqui mesmo, porque aqui tá chegando muito perto. E aqui também. Vou colocar mais girassol aqui na frente. Beleza. O que que é isso que eu trouxe curar? Ah, Double Wave, né? Tá vindo um devorador. Eu já vou deixar ele, ó. Fraco. Tirei já bomba. Coloca aqui mais um aí pro bumelo. Olha o devoradorzinho ali. Ih, rapaz. Mais um devorador. Mas o que que é isso, cara? Mais uma Double Wave? Ok. Matou ali o devorador ali. Deixa eu congelar aquele lá de cima. Vai. Mata aqui embaixo. Mata aqui embaixo. Mata. Boa. Horda final agora. Será que é... Eu quero testar isso. Será que o Adobre na Violeta Colidora encolhe todos os zumbis da tela? Ó, encolhe. Então é isso aí. Ela não tá nerfada, não. Bom, né? Porque aí eu já deixo todo mundo fraco. Aí a gente mata eles rapidinho. E pronto. GG. Olha só. Olha que nós ganhamos. A gente já tinha essa planta, né? A Tordalina. A gente já tinha ela faz tempo. Mas ok. Ok. É porque essas faças secretas que eu fiz aí, né? Elas são pra gente ganhar plantas que a gente ia ganhar no decorrer do jogo, né? Mas antecipadamente. Bem cedo. Eu acho que vocês não entendem muito bem, mas dá pra entender um pouquinho, né? Beleza? Capítulo 14. Desbloqueado. Vamos agora pra próxima fase. Iremos fazer quatro fases, como sempre. Depois iremos fazer três e três. Pra ser certinho a contagem de fases, né? Próximo, a gente precisa não ter mais do que doze plantas. Já começou já as regras, né? Olha, nós temos o Indiana Jones. O que o Indiana Jones tá fazendo aqui, meu Deus? Tá, eu não posso ter mais do que doze plantas. Então, eu tenho... Já que é uma dos piratas, uma planta boa pra eu pegar no mar dos piratas é o feijão... Então, né? Eu ia falar feijão... Feijão mola, mas... Ok, esquece. Vixe que o feijão mola não existe. Eu vou precisar de pegar outras plantas aqui, porque eu acho que essa não vai dar, cara. Que eu preciso produzir só. Deixa eu tirar a violeta. Eu vou pegar o seguinte. Pimenta Fantasma. Eu vou tentar com esse deck. Vou tentar. Ou não, não, não. Eu vou tirar... Ah, na bolhada eu vou pegar o Boco de Dragão. Não, mas tem... Tira... Não. Você. Aí eu vou pegar também um Quacodilo. Porque o Quacodilo a gente pode usar contra o zumbi, hein? Porque... E mesmo ele não atacando, a gente consegue usar ele. Opa. Deixa eu colocar a música da fase aí de volta. Pronto. Rangie Party. Ih, rapaz, se o nome da fase é assim, será que vai vir um monte daqueles zumbis lá da corda, véi? Ai, ai, vai dar ruim isso aqui, hein? Deixa eu congelar aqui os zumbis ali. E o Perugumelo aqui. E eu vou colocar um Quacodilo aqui. Quacodilo não ataca aqui, né? Ele só avança no zumbi, né? Mas, pelo menos, dá um dano absurdo, né? Por isso que eu peguei ele. Eu acho que esse deck não vai funcionar muito bem, mas... Se eu pelo menos passar a fase, já tá bom. Ultimamente, em todas as fases eu estou só perdendo o contador de grama, mas... Ok, né? Deixa eu já colocar aqui. Eu vou tentar, pelo menos, fazer uma fileira de Boca de Dragão. Porque o Boca de Dragão tier 2, ele sabe que é brutal, né? Olha só, dois hits. Já acaba ali com um zumbi, né? Segura. É. Beleza. Eu acho que o Quacodilo dá conta aqui embaixo. Beleza, deu conta. Caiu na água. Congela aqui. Usa aqui. Ali em cima é só usar um... Um ípergumelo. Aqui, Guacodilo. Aqui, congela um pouquinho. Eu tenho a pimenta fantasma, né? A pimenta fantasma aqui vai ser bom. Eu quero plantar mais um Boca de Dragão, cara. Pronto aqui. Hum. Eu acho que deu ruim aqui, velho. Mas eu já sei. Ah, agora! Ai, caraca, deu tempo. Mano do céu. Ai, caraca, agora que eu vi o que tá passando aqui. Tá, eu vou deixar passar nessas duas fileiras. Eu vou deixar. É porque senão os zumbinhos iam comer o Boca de Dragão, cara. Iam comer. Ai, cara. Usa aqui. Vai, pimenta fantasma. Eu confio em você. Pimenta fantasma. Ah, que que é isso, velho? Ah, não, velho. Já comeu todas as minhas plantas, velho. Legal que o alface bag não congelou os dois zumbis ali em cima, né? Impressionante. Ai, cara. Eu acho que já é, mano. Vai vir uma horda de zumbis. Meu Deus do céu. Eu sei se esses gerações produziram pelo menos muito sol. É. Já era. É, o problema de não ter tubinada é complicado. A gente não tem tubinada, né? Eu vou montar outro deck e já volto. Beleza, estou de volta. Dessa vez eu estou com um deck de carambola de estrela, tanto faz. Entendi. Não jogou os genadiones pra trás. Eu peguei a tornalina porque eu tive a ideia de jogar esses genadiones que vem aqui nessas fileiras de água, né? Pra eu jogar eles na água, né? É uma boa ideia isso. É, o problema é que está havendo muito zumbi ali, mas eu vou dar umas congeladinhas. Está quase carregando a tornalina pra eu jogar um pouquinho disso pra trás. Principalmente ali em cima. Tá. É, o problema é que eu estou ficando meio sem sol, né? Porque eu não tenho geração no campo. Porque eu preciso, né? Não ter plantas no campo. Será que eu vou fazer? É, eu acho que esse adubo não foi muito bom. E falando em um adubo, tem um outro adubo ali que eu estou vendo ele. Mas calma, calma. Ainda dá, ainda dá. Eu preciso de sol pra eu plantar alguns gerações aqui, cara. Um adubo. Eu posso usar esse adubo pra congelar todos os zumbis da tela, velho. Pode ser que eu estou uma boa. Mas ok, tá indo bem. Eu vou ter que jogar esses dinarionis aqui pra trás. Explodir ali porque tem muito zumbi. Caraca, mano. Vai! As estrelas estão dando conta, velho. Vocês estão vendo isso. Joga pra trás aqui. Essa galera aqui. Mais Indiana Jones e mais esse... Acho que é coçário o nome dos zumbis aí. Sem ser o Indiana Jones que eu chamo, né? Ai, ai. Mano, olha o tanto de zumbi que está vindo. Calma. Deixa eu congelar essa galera toda aí. Preciso de xereja bom. Dá uma explosão ali. Vai ser, ó. Top de linha. Jogar pra trás aqui, né? Tem disso aí. Não jogou pra trás. Beleza. Horda final agora. Vai, estrelas. Acaba com esses zumbis aí. Tá, é a horda final. É a horda final. Beleza. É a horda final. Então, GG. Passamos. Fui com sufoco. Passamos. Mais uma fase. Ah, teve que ter desmogado eles pra trás. É, vai morrer. Mentira! Não, não, não. Não passei, não. Tá passado isso aqui, não. Não. Agora que eu vi ali em cima, velho. Eu tinha gastado conteúdo de grama, cara. Ah, não, velho. Não acredito. Eu vou perder por causa disso. Não, não, não. Não fiz isso. Eu não fiz isso. Peraí. Eu já sei. Eu já sei. Ah, mas tem que ser rápido. Isso. Explode tudo. Yes! Mano, essa foi por pouco, mano. Essa foi por pouquinho. Quase que eu perdi. Vocês achavam que eu ia perder, né? Vocês achavam que eu ia perder. Não, vocês estão enganados. Vocês estão jogando com... Vocês estão falando com profissional de PV. Mentira, hein? Mentira. Não sou profissional, não. Não sou. É... Eu só... Eu tive sorte só. É verdade essa. Ai, cara. Mano. Essa foi por pouquinho, hein? Vamos pra próxima fase. Porque isso aqui tá difícil demais. Eu tô com mais ou menos uma hora nessa fase. Beleza. Fase normal. É isso? Beleza. Tá. Deixa eu... Eu vou escolher aqui o deck, né? Pegar o girassol. É... Tem gaivotas. E tem o zumbi canhão. Ah, não, velho. Zumbinho do canhão, não, cara. Ah, não. É... Eu vou pegar... Mírio puta. Porque... Pra o... A gaivota, né? Tem como pegar feijão molo? Esse... Mano. É sério mesmo que todas as fases... Essas fases... Na verdade, olha. Todas as fases eu não vou poder pegar feijão mola, cara. É sério? Nossa, velho. Sacanagem isso aqui, hein? Então, eu vou pegar aqui as bombas. Deixa eu ver aqui. Ah... Sei lá. Vou pegar a estrela de novo. Tava... Tava ajudando demais. Ah... A tornalina e o brugumelo. Tá bom. Vamos lá, né? No menos aqui é uma fase normal, né? Então, eu posso plantar quantas plantas que eu quiser, né? É que essas fases que eu nunca tenha mais do que plantas... É... Eu sou muito limitado a muitas plantas. Tipo... O esporugumelo. Ele fica invocando eles... O... Copias do esporugumelo, né? Como mata um zumbi, né? Mas com essa regra aí... Eu não consigo colocar muitos deles, né? Enfim. Ok. O milho eu peguei por causa das gaivotas, tá? Mas eu vou fazer uma fileira dele aqui. Tem pra... Jogar manteiga e tantos zumbis, né? E quem sabe a gente usa um adubo nele, né? Aí, né? Porque o adubo dele... Ajuda, né? Travar todos os zumbis. Pelo menos eu não peguei plantas muito caras, né? Eu peguei plantas baratas. A mais cara aqui é a gilervia, mas, né? Duzentos a gente já tá acostumado. Aqui eu vou colocar uma estrela. Aqui não tem aquele subido da corda, né? Então... Tá de boa. Nossa, as gaivotas ali. Vai, milho! Ataca a manteiga! Vai! Isso! Um adubo. Boa! Vou colocar muita estrela. Eu vou colocar muita estrela. Tá, eu sei que é carambola, mas... Estrela é melhor, eu acho. Só que não, né? Lá vem o zumbinho do canhão. Lá vem ele. Também que o mídia só tá travando ele ali. Nossa! Tá uma multidão de canhão aqui, peraí. Vou dar uma explodida, porque tem muito canhão ali. Não sei se vocês viram, mas... Veio três canhões da mesma fileira. Veio três canhões da mesma fileira e tá havendo mais canhões. Eu vou ter que jogar essa galerinha pra trás aqui, hein? Vou usar um adubo no mídia, cara. Vou usar. Usei mesmo. Oxi! Entendi! Hã? Quê? Quê? Mano, como assim, véi? O que aconteceu com as gaivoltas, véi? As gaivoltas ficam bugadas, véi. Como usei o adubo no mídia. What the fuck? Que bug foi esse, meu? Pode ser até a thumb do vídeo, né? Que vocês estão querendo. Mano do céu, que doido. Tá, mas eu vou encher esse campo de estrela. Vou encher, mas tem muito canhão ali, né? Meu Deus, só o tanto de zumbi que tem ali. Eu preciso de uma tornarina pra jogar eles um pouco pra trás, né? Pra eles ficarem atrasados. Mas olha ali em cima, cara! Meu Deus! Mas o que que é isso, cara? Passou ali em cima, mano! Por que que veio tanta gaivoltas? Eu vou ter que colocar 30 mídias ali em cima. Vou colocar muito mídia. Tá, mas agora é 4 mídias. Não é possível, né? Que agora ali em cima vai dar... Vai vir 30 mil caivoltas, né? Opa! Eu vou colocar um adubo. Beleza! Agora vai ser a ordem final. Nossa, olha as canapolas só destruindo os canhões. Eu tenho um adubo pra usar. E eu vou usar, pode ter certeza. Nossa! Aquela explosão foi satisfatória, meu. E pronto! Beleza! Perdemos só um contador de grama, porque, né? Eu... Não! Só gaivoltas ali em cima. E ganhamos a Belenona sombriga. É Belenona sombriga o nome dessa planta? Acho que é, né? É uma planta sombriga, né? E agora como a gente tem a Dama na noite, né? Ah! Top! Vamos usar ela agora. Se eu lembrar. Só que não, né? Eu não sei se eu vou usar ela. Porque, pra mim, essa aqui é a pior planta. Quer dizer, não é a pior. Ou se pá, é. Acho que... Mano, eu não gosto muito dessa planta não, cara. Sinceramente. Prefiro muito mais a Morteira, a Dama na noite e o Sombra Gumelo. Pra mim, são essas minhas três plantas favoritas sombrigas. Ok. Não perca mais do que... Beleza! Top de linha, né? Não posso perder mais do que oito plantas. Já não basta aquele que eu não posso ter mais de plantas, né? Agora, eu não posso perder oito plantas. Mas, ô, então seja, né? Tá. Eu vou fazer o seguinte. Temos o Kizubis. Ah, não, velho. Olha o que temos ali. O Papagário. Temos o... Nossa! Tá. Eu vou repetir meu deck. Eu não vou poder pegar nenhuma dessas plantas aqui. Tira a canambola. E eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a Dama na noite. Ela tá cara, né? Duzentos. E a Beledona Sobreca, a gente acabou de ganhar. Cadê ela? Pronto. Pra gente poder usá-la. Que cara! Eu vou pegar, sei lá. Pra finalizar aqui... Olha, eu posso usar o feijão mola. Bora. Ah, eu já achei a bomba. Tira ela. E eu vou pegar também... Deixa eu ver. Você. Vambora. É, rapaz. Vamos ver, né? Não posso perder oito plantas, cara. Isso aí é muito ruim. Vamos lá, né? Quem sabe, né? Acho que vai ser uma daquelas fases que eu vou ficar preso nela, né? Porque você sabe como é que é esse tipo de fase, né? Pelo menos, pelo menos, finalmente é uma fase onde eu posso pegar o feijão mola, né? Vamos ver, né? Eu tenho que deixar espaço pra colocar a dama na noite. Agora que eu lembrei disso, né? O feijão mola e põe os zubis muito pra trás aqui, né? Vamos se pá, né? Sei não. Vai, Mírio. Isso. Eu tenho um spin guiado, mas eu não sei se eu vou colocar ele, velho. Eu peguei ele só mais pra encher ali. Eu vou tentar deixar uns espacinhos pra ele. E aí, Belenona Sombria? Dá pra você atacar? Como que vai ser? Você não vai atacar, não? Oxi! Vai, ataca! Ela não ataca, cara. Oxi! Ah, olha só. Ela que nem a dama na noite. É OP. Os zubis passam reto, né? E se eu deixar elas aqui sem a dama na noite? Não ataca também, né? Se pá, ela faz alguma coisa diferente, só que eu não sei o que ela faz, cara. Enfim, eu vou colocar elas aqui, né? Já que é planta sombrilha, né? O que é isso aqui? Ah, ainda bem que o Mídio jogou uma manteiga ali no papagaio. Olha só. Ela ataca sem estar com sombrilha. Olha só. Ah, eu posso colocar um monte dela sem problema, já que o... O... Os zumbis passam reto e não tem nenhum devorador pra matar, né? Acho que o devorador mata, se não me engano. Não tem o zumbi rei, né? Eu não perdi nenhuma planta. O que é isso aqui, velho? Vai, Mídio. Dá conta aí, né, Mídio? Isso. Tem um adubo ali, ó. Adubo, é nóis. Espingueado. Beleza, consegui colocar um. Então você já vai ajudar bastante. Até agora eu não perdi nenhuma planta. Vou colocar aqui na fininha, ó. Eu consigo plantar mais os pingueados, mas tá na recarga dele. Beleza? Mais um. E o que que é isso? Eu perdi já uma planta. Tá, mas eu tenho mais sete pra perder. Eu vou ter que usar um adubo, cara. Tá, eu perdi uma planta, mas eu posso perder mais sete. Então, tá de boa ainda. Tá, supim, vai vir a segunda horda agora. Ainda bem que os papagaios não estão roubando nenhuma planta, né? Opa, um adubo. Adubo é sempre importante. Mais um espingueado, olha só. Vamos mexer isso aqui de espingueado, né? Tá dando certo. Tomei a queda que eu tô concentrado, tá? Opa, um vasinho de planta. Não, não vai comer aqui. Ai! Nossa, eu sei o adubo no momento certo, né? Ainda bem que veio mais um adubo. Eu tenho dois adubos pra usar. Ah! Planta mais aqui, Belão na sombria. Belão na sombria, eu posso plantar ela quando quiser. Ok. Tá quase a horda final. O que mais um espingueado? Quatro espingueados. Ninguém segura. Vou colocar mais coisas aqui, né? Horda final agora. É, eu tenho dois adubos, né? E vocês já sabem onde que eu vou usar esses adubos, né? Nossa! Caraca, mano. Mano! Olha como che... Olha como fecou esse campo, cara. Não, ficou daorinha. Ficou daorinha. Foi da hora dessa fase. Gostei. Foi legal. Não curto muito essas fases de não perder planta, mas isso aqui foi daorinha. Foi daorinha. Ok. Falta mais seis fases, né? Fizemos quatro hoje. Vamos pro jardim antes da gente finalizar? Vamos lá? Ok, vamos plantar. Eu já tinha plantado antes aqui, que eu tinha quatro pra plantar. Plantei hoje. Beleza. Pronto. Achei o meu... Zenguider. Em inglês é Zenguider, né? Mas enfim, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito. E deem aqui no sininho pra receber todas as notificações. Deixe seu like. E tchau. Nossa, olha como que é da hora esse novo Mar dos Pratos, né? A gente tá fazendo as fases aqui agora. Então, e tchau!